Cara, hoje é dia de a gente fazer uma montagem de PC e também parar numa variadinha nos temas de vídeo, né? E bom, pra fazer essa montagem, eu vou fazer o uso de apenas uma loja, que no caso vai ser o Mercado Livre e também porque ele ficou em segundo lugar na minha última enquete que eu fiz. E pra galera... Ah, mas por que você não usa o AliExpress, sendo que as coisas é mais em conta? Gente, é aquela questão da taxação que está alta demais no momento. Simples. Ah, e só relembrando, tá? Que caso você tenha interesse em comprar os produtos mencionados, eu vou deixar todos os links na descrição. Agora sim, vamos pro vídeo! Bom, de placa-mãe eu escolhi uma da Gigabyte B550MK DDR4 da Micro ATX. E eu escolhi essa daqui porque eu achei ela boa, mas pra ser sincero eu tava muito pensativo. Eu tava pensando em pegar essa daqui que eu falei, ou a placa-mãe B85M Pro da LGA. Essa daqui é a B85M Pro, ela tá quase uns 100 reais a mais e eu tava avisando um produto que fosse bom e que também não fosse tão caro. E enfim, falando um pouco das especificações, essa placa ela suporta processadores da Ryzen 3 até a nona, com as áreas da terceira até a 5. E pra quem tá se perguntando... Como assim, Zaias? Bom, o que eu tô querendo dizer é essa numeração aí que tá passando na sua tela, entendeu? Aí uma outra coisa legal que ela tem, ela já vem aí com 4 slots de memória RAM. Dando a possibilidade de você colocar além de 16 GB de RAM. Bom, o processador que eu escolhi pra essa placa foi Ryzen 5 4600G. E ele foi escolhido mesmo assim pra que não tenha tanta pressa em pegar uma placa de vídeo, tá? Que no caso aqui, esse processador que eu escolhi já é um processador que já vem com a placa de vídeo integrada, entendeu? Então, você comprando ele não precisa comprar uma placa, tá? Só pra explicar aí pra quem não entende tanto do assunto. Ele conta aí com uma frequência máxima de 4,2 GHz e conta com 6 núcleos e tem um TDP de 65 watts ou 88 watts. Isso porque quando eu pesquisei pra saber sobre ele, eu encontrei algo que não era padrão de acontecer com esse cara aqui. Ou seja, o padrão dele era pra ser mostrado no CPU-Z era de 65 watts. Mas em alguns casos ele mostrava o de 88 watts mesmo. Agora, sobre o que esse processador ele pode rodar? Bom, de acordo com as pesquisas aí que eu fiz, ele pode rodar o Apex, CSGO, Valorant, Warzone, Daigones e Forzone 5. Obviamente que sobre a qualidade dos gráficos, em alguns jogos você vai ter que jogar no low. Mas ele é um processador bom sim. Um outro detalhe, pessoal, é que o processador Ryzen 5 4600G, ele já vem com um Cooler Box na caixa. Então, vocês não precisariam comprar um outro Cooler. Mas vocês sabem como são os Cooler Box. Então, eu vou indicar dois Coolers pra vocês. O primeiro vai ser o Ryzen Zemoji e o Ryzen Zemoji X5. E sim, eles são bons. Só que, por ser processador da AMD, eu recomendaria mais o Ryzen Zemoji X5 mesmo, tá? Detalhe que eu vou também estar deixando outras opções aí abaixo na descrição. Já a RAM que eu escolhi são dois pentes de memória RAM da Foribesta DDR4, que cada uma possui 3200MHz. Que no total aí vai ser de 6400MHz, trabalhando em Dual Chain. Aí é isso. E eu não escolhi outro modelo melhor, porque foi o único que eu achei que fosse boi com um preço não muito suspeito, né? Agora, já em questão de armazenamento, eu escolhi um SSD de 488GB da Kiglestone e um HD de 500GB para guardar os meus outros arquivos. E também eu falo que você faz o mesmo se você for comprar um SSD. É bom você deixar o sistema operacional no SSD e os outros arquivos, como jogos, fotos ou vídeos, no HD mesmo. E uma outra questão também é que se você tiver mais condições, pega logo um HD de 1TB, tá? Porque é bom pensar no futuro, né? Agora, sobre a fonte, eu decidi escolher a fonte da GameMax 550W, que é uma ótima fonte. Mas, caso você tenha mais condições de comprar, eu indicaria você pegar uma fonte de 650W. Pois, daí você não precisaria fazer futuros supergoídos de fonte tão cedo. E também tem aquela questão da placa de vídeo, né? Porque talvez futuramente você queira colocar uma placa de vídeo mais potente, que nem um exemplo, uma RTX 2060 ou uma RX 580 mesmo. Enfim, são apenas exemplos, tá? Agora, já em questão de gabinete, o modelo que eu escolhi foi um Adamant Sinarock RGB, que já vem com 3 fãs na sua frontal. E o total da nossa CPU game vai ser de R$2.673,00. E bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado e não esqueça de deixar o joinha e se inscrever e ativar as notificações para todos, para receber novos vídeos que eu postar. E agora, um forte abraço e falou! Tchau, tchau!